Salve, salve, rapaziada. Passando aqui pra agradecer e certo onde teve nenhum evento privado ali, cantei lá no aniversário do parceiro lá, tá ligado? Mano, daí na hora que tava voltando embora, caralho, veio um carro e bateu do lado. Caralho, velho. Sofri um acidente ontem, mas tô bem. Não aconteceu nada comigo, cara. Tô aqui então pra agradecer a Deus também que tinha um livramento ontem aí. Vou deixar uma foto aí pra vocês no carro. Eu tava no banco de trás.